Olá! Ainda falando sobre mulheres que decidem, hoje eu quero falar sobre o conto de fadas, tá? É a prévia do capítulo da Sábia e a Tola, mas eu quero falar sobre isso porque nós temos muitos jovens e até pessoas não tão jovens assim, que estão procurando se casar e procurando o príncipe encantado e não encontram. Então, isso serve tanto para homens e mulheres, certo? Então, muitas vezes você está pedindo para Deus, você está esperando, você está se investindo para encontrar o príncipe encantado. Então, eu vou te dizer uma coisa, o príncipe encantado merece uma princesa encantada. Então, é assim, você quer, você idealiza o par perfeito. Então, ele tem que ter todas as qualidades e ele não tem que ter defeitos. Teoricamente, você até diz que engole os defeitos, mas na verdade isso não é gole. Você quer um perfeito que se enquadre no seu padrão. E essa pessoa não parece. Então, para para pensar do outro lado. Será que você está pronto para ser o projeto da vida de alguém? Então, para as pessoas que estão orando e pedindo um companheiro, será que você está pronto para ser a resposta da oração de alguém? Será que essa pessoa perfeita, que também está procurando um companheiro, ele vai encontrar em você o complemento para que ele seja feliz? Então, é assim, as mulheres querem um homem digno, correto, trabalhador, com valores e com princípios. Aí, eu te pergunto, você tem valores, princípios, é correta, para poder ser a resposta, ser o presente na vida do seu companheiro? E o mesmo fica para os homens, né? De repente, você está procurando uma mulher perfeita, que é compreensiva, mas você vai estar disposto a ser compreensivo com ela, você está disposto a cuidar dela, você está disposto a mantê-la. Então, é muito complicado essa história de relacionamento, porque são pessoas muito diferentes e que resolvem se unir. Então, fica a dica, fica a dica, veja o que é que você quer, vai se preparando, às vezes está demorando, está demorando, não é porque Deus está preparando o companheiro, às vezes Ele está preparando você. Então, vamos esperar, porque a história do conto de fadas é muito louca, porque é assim, toda a história de conto de fadas termina no Felizes para Sempre no casamento. Por quê? Porque eles não foram felizes depois do casamento, porque, você pode ver, os contos de fadas é o príncipe e a plebeia. Então, tudo lindo, maravilhoso, se casaram e foram para o Lá de Mel. Os problemas começam quando voltam. Então, o que acontece? A princesa vai para a cozinha preparar um jantar para o seu marido, certo? E o melhor que ela sabe fazer é virado de arroz com ovo e vagem. E ele está acostumado com o fazão. Então, eles vão sair para passear. Ela gosta de passear no bosque e ele gosta de ir para Mônaco. Vão criar os filhos. Então, cada um tem um padrão de felicidade, cada um tem um padrão. Ele, o príncipe, está acostumado com as suas primas, com as suas amigas, todas cheirosas, cultas, unhas bem cuidadas. Aí, ele acorda de manhã e olha para aquela mulher que ele se apaixonou, mas que aí ele começa a ver os defeitos. Então, não vai dar certo. E isso eu digo, assim, na história de contos de fadas, mas eu coloco até a questão de padrões morais e de religião. Então, como que um cristão vai se casar com um muçulmano? Como que eles vão criar filhos? Então, vamos ter cuidado de pegar alguém muito oposto. Tem coisa que só funciona em contos de fadas. E mesmo assim, essa solta é o casamento. Porque se for muito diferente, não vão viver felizes para sempre. Então, se você quer uma pessoa de um padrão determinado, tenha esse padrão. Você não vai encontrar um companheiro sério para a vida inteira numa balada onde todo mundo só vai para ficar, onde o padrão não é aquele que você quer. E também, você não vai encontrar uma pessoa que pense como você, uma pessoa culta como você, se essa pessoa não é também. Então, pensa bem. Está na hora de analisar quem você quer, o padrão que você quer e tenha o perfil. Porque casamento desigual não dá certo. E olha, casamento tem que ser para sempre. Então, e que seja feliz para sempre.